Mais uma vez, muito boa tarde, Feliz Natal e lançar convite para vir até Óbidos, não só a quando das suas múltiplas atividades, mas também visitar os seus equipamentos, como é o caso deste magnífico Museu Municipal, que entro muito a ver, tenho a honra a Josefa de Óbidos. Paro aí, vamos ficar a perceber quem foi esta personagem importante no nosso panorama cultural, com Margarida Reis, Vereadora da Câmara Municipal, muito obrigado por estar connosco, começamos por esta personagem que vai dar moto a um workshop incrível, boa tarde. Muito boa tarde, em primeiro lugar, situar-vos em relação ao museu que está aqui no coração da nossa vila, é a sede da nossa rede de museus e galerias e portanto com esta sala fantástica como dizia sobre Josefa de Óbidos. Josefa de Óbidos foi uma grande pintora, uma das poucas mulheres na altura que tinha como um suporte de vida à arte de pintar e com uma identidade muito peculiar. Acima de tudo, pintava natureza morta, pintava também muitos objetos relacionados com aquilo que é hoje o nosso quotidiano e também frutos secos, cestos com cerejas, peças de fruta e também queijos e acima de tudo algo que é aquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. E portanto, Josefa de Óbidos com um espólio enorme daquilo que tem na nossa vida e que nos dias de hoje ainda se reflete, tanto aqui na nossa Igreja de Santa Maria, poderá ser observado. Muita arte religiosa, não é? Muita arte religiosa mesmo e também nesta sala do nosso Museu Municipal. E portanto convidamos todos a visitarem esta exposição de Josefa de Óbidos. Muito bem, muito obrigado e um feliz Natal. Muito obrigado, é um gosto ter-vos connosco e aproveitem Óbidos para desfrutar do Vila Natal, assim como destes espaços culturais que nós temos realmente para oferecer a quem nos visita. Muito obrigado, está feito o convite.